Ora, estamos em plena Avenida Luísa Toddy, nos momentos, sim, sim, nos momentos finais desta feirinha que se fez aqui, Natal. Achei aqui interessante, despertou-me a atenção ao passar aqui os incensos naturais e vou falar um pouco aqui com o Sr. Marco, que isto é um standzinho em que é a Forja Mítica, ali a Forja Mítica, portanto, isto está a acabar, mas pensamos que ou para o ano, bem em breve, o Sr. Marco volte cá. Como vocês podem ver, isto é muito miticismo, tem este cheiro que eu estou a sentir, mas hoje a informática ainda não grava os cheiros, senão vocês ficavam tão bem. Sr. Marco, bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Isto é muito ligado ao miticismo, portanto, dei lá umas boas razões, algum pouco de história sobre isto para os nossos membros e não só, porque o nosso grupo atinge já mais de 150 mil pessoas, não é? Pelo menos, segundo a estatística do Facebook, se eles não me desenganam, não é? Sim, 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 sim. Já é alguma visibilidade, sim. Já. Portanto, pode segurar no miticismo, se não se importa. Ah, é capaz. Qual é a ideia? A ideia é, às vezes eu estou a espaço e veem, isto é mítico, isto é subnatural, não sei o que é. Não, isto faz parte da cultura milenária dos povos, é verdade? Sim, nós cá em Portugal, antes de sermos um reino cristão, tivemos várias outras culturas e vários outros povos a passar e a residir por cá, por luz as terras, as fronteiras eram ligeiramente diferentes. Pelotos, cartagineses, romanos, árabes. Sim, e celtas, celtas, celtiberes, lusitanes, etc. Exatamente, exatamente. E que tinham ainda uma raiz tradicional celta, ligada às árvores sagradas, não fosse isto uma imensa floresta. E há toda uma iconografia popular, ligada a determinados símbolos e animais de poder e representações que ainda estão nas raízes da nossa memória. É um pouco sentimental também. Sim, há uma certa inquietação emocional. ao revolver a história e a tentar reativar determinadas particularidades da memória. Coisas que ainda habitam a memória genética e a memória cultural do nosso povo. E que estão, obviamente, ligadas também a determinadas representações mitológicas. O caso do dragão não é só uma questão norteanha. Na Câmara de Serpa, que é Alentejo, por exemplo, o brasão ostenta um dragão. E havia designações para Lisboa, que era Olícipo, para os gregos, como a terra do povo das serpentes, algo assim dos géneros. Agora, tendo em conta que uma serpente com asas pode ser um dragão, não deixa de ser curioso. Até porque dragões há em imensas culturas. O dragão oriental é mais serpentiforme, por norma, ou da América do Sul. Nós cá também temos o nosso dragão, que é algo que, por algum motivo, pertence ao inconsciente coletivo. Eu vou dizer uma certa engenheira. Nós temos aqui o Roazes. O Roazes também é um animal milenar, não é? Sim. Podemos dizer que é o nosso dragão. O nosso Roaz, o nosso bom-de-filho, o doçado, tem alguma mítica também. É um mamífero, sim. É extremamente simpático. Pelo menos é reconhecido como tal. E habita aqui as águas que nos chamam. Não é só as vozes, mas ele tem alguma privilegação. Sim, 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 sim. Aqui em Setúbal, mais particularmente, temos uma certa simpatia pelo Roazes. O Roazes Corvineiro, não é? É, o Roazes Corvineiro. Sim, sim, sim. Nós chamámos-lhe o golfinho, porque ele é muito semelhante, não é? Sim, é um delfim ídido, algo assim do género. Hum? Sim, 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 sim. Sim, chamámos-lhe o delfim. O delfim, é, para ele. E temos uma certa simpatia, não é uma certa, temos uma grande simpatia por ele e temos alguma felicidade também dos termos cá. Assim como... Sim, isso é uma presença simpática, claro que sim. Claro que sim. Porque também não é permitido o nosso grupo falar de futebol. Certo. Temos os leões, temos as águias. Sim, exato. São... E possivelmente teremos, por este mundo fora, muitas outras situações míticas, por vezes difíceis de explicar, não é? Sim, porque tem a sua força, tem a sua presença associada a locais, tem a inspiração que cultiva dentro de nós. É pá, a águia é um animal interessantíssimo e fascinante, assim como o leão, tudo aquilo que... E como o humano. Exibe a força. E nós conseguimos ser qualquer coisa como uma mistura de inúmeros elementos e nem sequer sabemos quais são os limites nem da nossa força, nem das nossas capacidades. Você é um homem religioso? Já fui mais. Quanto lá, não é? Sim. Sou um homem que reflete. Tenho... Tenho a minha noção de espiritualidade, que se foi lentamente refinando até tornar-me uma mistura muito própria, cada qual com a sua relação com tudo aquilo que nos trans sente. Sem dúvida. Nós vamos evoluindo na nossa vida, crescendo, os tempos passando. Fazendo considerações. E vamos moldando, não é? Também, também. E vamos fazendo as nossas escolhas. Exato. Percursos. Marco, olha, é um prazer. Nós vamos divulgar isto. Ok. Agradeço. E ainda hoje. Queríamos ter um produto final, não é? Na nossa feirinha de Natal. Sim. E ao fim e ao cabo também há muito miticismo, não é? Sobre o Natal. Claro, 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 claro. E quero lhe agradecer imenso as suas palavras e a sua simpatia. Ok. Idem, idem. Como veem, é assim, para terminar aqui a nossa festinha, o nosso grupo não poderia deixar de vir assistir. Tá muito perfeito. Tchau. 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 Tchau.